Eu só me pergunto por que você quer julgar Toda pessoa pelo modo de agir Diferente de você, sempre o contrário Nunca ter caminho ou ficar do lado errado Eu não, não vou mudar por você Eu não, não vou mudar por você Hoje será o sucesso que você me prometeu Talvez com as mentiras que você me escondeu Agora que tudo está sob o meu controle Vou te dizer mais uma vez para me compreender Eu não, não vou mudar por você Eu não, não vou mudar por você Mudar por você Reconhece que o mundo inteiro está contra você Mas acredita e ostenta todos os seus ideais Luta, mata Você só quer ordenar Mas a coragem que te falta está nos homens de bem Senhor, volta a crua Senhor, volta a crua Senhor, volta a crua Olhe pro lado e conte as vidas que se foram por você Não está cansado de manter toda essa destruição Luta, mata, mata Você só quer ordenar Mas a coragem que te falta está nos homens de bem Senhor, volta a crua 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 Mude o visual, corte esse cabelo Pare de andar na noite, isso é um pesadelo Não vê que ninguém vai te respeitar assim Você é um problema, isso tem que ter um fim Falou que eu não sou respeito para a sociedade Mas não me preocupo, só vivo a realidade Falou que eu não sou respeito para a sociedade Mas não me preocupo, só vivo a realidade Tira essa jaqueta, não vê que seu pai não gosta Jogue fora essas correntes, veja que monte de bosta Você é a vergonha, vamos ter que esconder Imagina se os vizinhos vão te a entender Falou que eu não sou respeito para a sociedade Mas não me preocupo, só vivo a realidade Falou que eu não sou respeito para a sociedade Mas não me preocupo, só vivo a realidade Mude o visual, corte esse cabelo Pare de andar na noite, pare de andar na noite Isso é um pesadelo Não vê que ninguém vai te respeitar assim Você é um problema, isso tem que ter um fim Você é um problema, isso tem que ter um fim Falou que eu não sou respeito para a sociedade Mas não me preocupo, só vivo a realidade Falou que eu não sou respeito para a sociedade Mas não me preocupo, só vivo a realidade Quero um mundo melhor para viver Mas não sabe o que pode fazer Não era a vida que você sempre quis Quero algo a mais para poder ser feliz Transformando adversários em inimigos mortais Você não vai conseguir, você não será capaz De dar um basta em todas as reclamações da vida Cumpra seus deveres antes de exigir Seus direitos nunca irão cair do céu Cumpra seus deveres antes de exigir Seus direitos nunca irão cair do céu Quero um mundo melhor para viver Mas não sabe o que pode fazer Não era a vida que você sempre quis Quero algo a mais para poder ser feliz Transformando adversários em inimigos mortais Você não vai conseguir, você não será capaz De dar um basta em todas as reclamações da vida Nunca Cumpra seus deveres antes de exigir Seus direitos nunca irão cair do céu Cumpra seus deveres antes de exigir Seus direitos nunca irão cair do céu Cumpra seus deveres antes de exigir Cumpra seus deveres antes de exigir Ineplicáveis acontecem comigo, quando você está aqui Sinto o meu corpo mais leve, meus pés não tocam o mesmo chão que os seus Não queria que isso fosse assim, mas não consigo mudar Não sei como dizer, mas eu não sou real Não sei como dizer, mas eu não sou real Ainda não entendo como você não percebeu que eu não seria ideal Tanto tempo juntos evitando tocar em você não seria normal Não queria que isso fosse assim, mas não consigo mudar Não sei como dizer, mas eu não sou real Não sei como dizer, mas eu não sou real Ainda não entendo como você não percebeu que eu não seria ideal Tanto tempo juntos evitando tocar em você não seria normal Não queria que isso fosse assim, mas não consigo mudar Não sei como dizer, mas eu não sou real Não sei como dizer, mas eu não sou real Não sei como dizer, mas eu não sou real Não sei como dizer, mas eu não sei como dizer, mas eu não sei Não sei como dizer, mas eu não sou real Já não suporto mais ouvir as suas historinhas Que você conta para os seus amigos E ainda acredito em você E já não consegue mais se promover Você é falso demais Igual ao Punk do C Você é falso demais Igual ao Punk do C Hoje você não é nem lenta por aqui Nem suas correntes e ferrojadas Te deixaram progredir Talvez porque você Tenha medo De que tudo isso Um dia possa te prejudicar Acabar com a reputação Você é falso demais Igual ao Punk do C Punk do C Punk do C Você é falso demais Igual ao Punk do C Punk do C Punk do C Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você é falso demais Você é falso demais Igual ao Punk do C Punk do C Punk do C Punk do C Você é Você é falso demais Você é falso demais Igual ao Punk do C Punk do C Com o C Com o C Com o C Com o C Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Sem ver a luz do sol brilhar Quanto tempo Esperando alguém que nunca vai voltar Lembranças se foram com quem me deixou aqui Não vejo mais razões pra assumir Qual será? Qual será? Qual será? Qual será a minha chance de viver? Minha história não tem mais o mesmo valor Minha vida parece que se conformou Lembranças se foram com quem me deixou aqui Não vejo mais razões pra assumir Qual será? Qual será? Qual será? Qual será a minha chance de viver? Qual será? Qual será? Qual será a minha chance de viver? Qual será, qual será, qual será, qual será a minha chance de viver? Qual será, qual será, qual será a minha chance de viver? Qual será, qual será, qual será, qual será a minha chance de viver? De apenas esperar o fim da sua história, não há mais nada a fazer Parece que existe alguém aí, que não te deixa viver Alguém com medo de ser feliz, talvez Por que fugir dos seus dedos, se não adianta temer Um novo dia espera por você, melhor não se esconder Parece que existe alguém aí, que não te deixa viver Alguém com medo de ser feliz, talvez Viva a sua liberdade, para não se arrepender do que nunca fez Viva a sua liberdade, para não se arrepender do que nunca fez Por que fugir dos seus dedos, se não adianta temer Um novo dia espera por você, melhor não se esconder Parece que existe alguém aí, que não te deixa viver Alguém com medo de ser feliz, talvez Viva a sua liberdade, para não se arrepender do que nunca fez Viva a sua liberdade, para não se arrepender do que nunca fez Viva a sua liberdade, para não se arrepender do que nunca fez Viva a sua liberdade, para não se arrepender do que nunca fez Alegre e satisfeito, eu fui no parque andar Nos carrinhos choque, pra rodar eu evitar Mas não tem problema, eu tenho medo de altura Vomito na camisa quando bate uma tortura Fiquei olhando o céu quando veio Um convite gatinha sem companhia Percebi um olhar triste, então eu relaxei Topei sua proposta, olhando lá de cima Bateu o frio em minhas costas Eu não gosto de altura Eu me sinto mais vivo Eu não abro os meus olhos Eu me sinto mais vivo Eu não gosto de altura Eu me sinto mais vivo Eu não abro os meus olhos Eu me sinto mais vivo Alegre e satisfeito, eu fui no parque andar Nos carrinhos choque, pra rodar eu evitar Mas não tem problema, eu tenho medo de altura Vomito na camisa quando bate uma tortura Fiquei olhando o céu quando veio Um convite gatinha sem companhia Percebi um olhar triste, então eu relaxei Topei sua proposta, olhando lá de cima Bateu o frio em minhas costas Eu não gosto de altura Eu me sinto mais vivo Eu não abro os meus olhos Eu me sinto mais vivo Eu não gosto de altura Eu me sinto mais vivo Eu não abro os meus olhos Eu me sinto mais vivo Me sinto mais vivo Me sinto mais vivo Eu não abro os meus olhos Eu não abro os meus olhos Eu não abro os meus olhos Fui convidado a conhecer o seu paraíso O fiscal não entendia tudo o que acontecia Só o que vier era dinheiro pelo chão Mas agora você vai ter que conhecer Onde eu pedi ficar Me deu ok, me deu ok Quando estiver inconsciente, me deu ok Me deu ok Quando estiver inconsciente, me deu ok Fui convidado a conhecer o seu paraíso O fiscal não entendia tudo o que acontecia Só o que vier era dinheiro pelo chão Mas agora você vai ter que conhecer Onde eu me tive que conhecer Me deu ok, me deu ok Quando estiver inconsciente, me deu ok Me deu ok Quando estiver inconsciente, me deu ok Me deu ok Quando estiver inconsciente, me deu ok Me deu ok Quando estiver inconsciente, me deu ok Me deu ok Me deu ok Amanhecendo o dia ainda não cheguei Onde você estava, cadê seu uniforme? Tive problemas em casa para resolver Não me interessa mais, não vai te absorver Quem tem poder nunca vai saber lutar Quem sabe a vida um dia possa melhorar O meu futuro 42 Vai te ensinar o que é feito se ainda não aprendeu O meu futuro 42 O dia será seu O dia será seu Amanhecendo o dia ainda não cheguei Onde você estava, cadê seu uniforme? Tive problemas em casa para resolver Não me interessa mais, não vai te absorver Quem tem poder nunca vai saber lutar Quem sabe a vida um dia possa melhorar O meu futuro 42 Vai te ensinar o que é feito se ainda não aprendeu O meu futuro 42 O dia será seu O meu futuro 42 O meu futuro 42 Sempre imaginei como seria aquela bola azul Ali tão linda, esperando alguém para falar Que um dia já foi bem mais feliz Mas que hoje só pensa em se esconder Sempre que avistava tantas pessoas Fugindo dela, não Não entendia o motivo de tanta preocupação Agora entendo o que passou Por culpa dos homens Não aguentou a terra, não é legal Como imaginei, na terra não posso ser Quem sempre sonhei Na terra agora é proibido sonhar para alguém Pois não existe mais ninguém Sempre imaginei como seria aquela bola azul Ali tão linda, esperando alguém para falar Que um dia já foi bem mais feliz Mas que hoje só pensa em se esconder Sempre que avistava tantas pessoas Fugindo dela, não Não entendia o motivo de tanta preocupação Agora entendo o que passou Por culpa dos homens Não aguentou a terra, não é legal Como imaginei, na terra não posso ser Quem sempre sonhei Na terra agora é proibido sonhar para alguém Pois não existe mais ninguém Quem sempre são pessoas Quem sempre sonhar para alguém E eu não sei se esconder Quem sempre sonhará Tem que ser Daqui e daqui Durante uma semana eu vou ser o presidente Serão sete dias de descanso universal Quero viajar com um avião ultramodelo Pra ver lá de cima o que eu tenho em minhas mãos Será que eu vou conseguir? Será que eu vou resistir? Eu vou ser o presidente que vai proclamar A independência das pessoas que querem lutar Eu vou ser o presidente que vai proclamar A independência das pessoas que querem lutar Durante uma semana eu vou ser o presidente Serão sete dias de descanso universal Quero viajar com um avião ultramodelo Pra ver lá de cima o que eu tenho em minhas mãos Será que eu vou conseguir? Será que eu vou resistir? Eu vou ser o presidente que vai proclamar A independência das pessoas que querem lutar Eu vou ser o presidente que vai proclamar A independência das pessoas que querem lutar A independência das pessoas que querem lutar Eu vou ser o presidente que vai proclamar Eu vou ser o presidente que vai proclamar Nem tudo você pode ser, nem sempre é real Nem tudo você pode ter, às vezes é normal Sonhar com o impossível sem ao menos saber Se é impossível mesmo ou é você que não quer ver Não pense que você não é fundamental Se onde está aqui o ativo não é banal Tente compreender que há pessoas com problemas maiores que os seus Pense muito o que fará daqui pra frente Dê mais valor a sua vida também O futuro é tão incerto quando não se tem vontade de viver Nem tudo você pode ser Nem sempre é real, nem tudo você pode ter Às vezes é normal sonhar com o impossível sem ao menos saber Se é impossível mesmo ou é você que não quer ver Não pense que você não é fundamental Se onde está aqui o ativo não é banal Tente compreender que há pessoas com problemas maiores que os seus Pense muito o que fará daqui pra frente Dê mais valor a sua vida também O futuro é tão incerto quando não se tem vontade de viver Pense muito o que fará daqui pra frente Dê mais valor a sua vida também O futuro é tão incerto quando não se tem vontade de viver Pense muito o que fará daqui pra frente Dê mais valor a sua vida também O futuro é tão incerto quando não se tem vontade de viver Pense muito o que fará daqui pra frente Pense muito o que fará daqui pra frente Obrigado.